Música Vou mostrar pra vocês aí hoje um pouquinho da minha Sam Verde, é uma moscate Vou mostrar aí como tá a situação dela, foi atacada por doença aí, pelo índio E parece que esse ano não vai dar muito bom com ela não Então não é só sucesso que a gente tem, né? A gente tem, às vezes a doença ataca, né? E isso pode acontecer, então vamos mostrar aí Mesmo com as pulverizações, né? Fiz pulverização quando dava, né? Mas foi a cada 15 dias A cada 15 dias eu tava pulverizando Mas essa videira aqui eu acho que ela é um pouco mais complicada, né? Essa variedade Do que as outras, né? E talvez também o lugar aqui, né? A frente da casa minha aqui não pega sol, né? Só entra aqui a luz solar, né? O sol direto não pega Porque o sol ele nasce aqui na frente Vou mostrar aqui, ó O sol nasce ali, atrás dessa casa Aí ele passa por lá por trás, lá onde tem as minhas outras videiras plantadas, né? Então o sol passa atrás da casa Então não pega o sol direto aqui Então devido a isso A doença ela ataca mais fácil, né? E como eu tinha essa varanda aqui na frente da casa Falei, ah, vou plantar uma uva aqui também, né? Pra ver como que ela desenvolve, né? Mas, infelizmente, não foi uma boa ideia, né? Porque eu sabia, né? Que o sol não batia aqui, né? Mas como tinha esse espaço aqui E eu gosto muito de videira Falei assim, ah, vou plantar, né? Que ideia aí deu, né? Mas, infelizmente, não deu certo, né? É muito úmido aqui na frente da casa Pra você ter uma ideia Aqui atrás dessa... Aqui já é a rua atrás dessa cerca-vinda, né? Aqui atrás, beirando ela Dá aquele lodo, né? Então É bem úmido mesmo aqui na frente da casa Mas Vou mostrar aí pra vocês como ficou, né? Como tentar controlar isso Então, como eu tava falando Vou mostrar pra vocês aqui Que nem tudo É sucesso aqui no pomar do Japão, né? Olha aqui Essa videira que eu tenho aqui Foi atacada por oído Olha As vagas como ficaram Essa aqui é uma moscate É a Sam Verde Essa aqui ela tá plantada num vaso, né? Ainda Eu tenho ela já tem 4 anos também Não consegui Chegar ainda no padrão dela Ainda, né? Mas esse ano eu consegui fazer os cachos Ficarem bem formadinhos, olha Tá vendo? Só que como aqui no Japão É um mês 6 chove Todo dia Todo dia, todo dia, né? Então Mesmo eu pulverizando Pulverizei A bordaleza Fiz o controle certinho As outras não deram problema Mas essa daqui É... Pode ser que ela seja Uma uva mais Difícil, né? Complicada de se cultivar ela, né? Eu ainda não consegui Controlar aqui Essa doença nela, né? Então Eu tirei os saquinhos, né? E joguei um pouco Com Água com leite Pra ver se sair Esse Se o índio Das vagas, né? Aparentemente Sai e depois volta, né? Mas eu vou deixar aí Pra ver como vai ficar Ela deu... Ela tá plantada aqui No vaso Aqui, né? E ela deu poucos cachos, né? Na verdade Eu controlei ela Pra não crescer muito, né? Vamos ver aí Como vai ficar Esses outros aqui Parece que não pegaram, né? Esse que tem sacado aqui Mas esses aqui De trás daqui Eles pegaram o índio E ficou um Ela quando caiu Aquela carapacinha Da floração Ela não caiu, sabe? Ela ficou colada Então Deixa eu mostrar aqui Ver se eu consigo focar Direitinho aqui Olha Tá vendo aqui Na pontinha Então aquela carapacinha Deixou essas Essas manchinhas Na pontinha dela Todas elas ficaram Tá vendo? Ela não caía Tira Tentava tirar Tirar Ela não saía Aí eu peguei Deixei, né? E elas ficaram assim Com essas Pontinha meia preta, né? Olha aqui Pro lado de cá Que por aqui Fica melhor Eu olhar, né? Filmar Aqui eu não tenho Como filmar melhor Porque tem uma cerca Viva aqui do lado Eu tinha que estar Do outro lado Pra filmar, né? Ficou até que Uns cachos bonitos Olha Esse aqui Ficou bonitão Mas devido O ídio As bagas Não estão se desenvolvendo Não tá dando certo Tentar passar A bordalesa aqui dentro Pra ver se melhora Mas eu acho que Como já instalou A doença Não sei se vai resolver Não Passar a bordalesa Hoje Ainda bem que Ontem e hoje Não choveu Que é sábado e domingo Então vai dar tempo De eu passar Mais uma vez Porque já A partir de amanhã É chuva direto Mês 6 E tá estendendo Pro mês 7 Já estamos no mês 7 Mês 7 ainda tá chovendo Isso aí tá atrapalhando Um pouco aqui Então deu pra perceber Que realmente Não deu certo Plantar aqui na frente Onde não tem sol Não bate sol É difícil pras videiras Então a gente tem que Analisar muito bem Se você for plantar Uma videira Analisar aí Como que é o terreno Como que é a parte do sol Que hora que bate Se bate ou se não Como viram aqui A uva nasce Mas é mais provável Que dê doenças nela Aqui na minha casa Como eu falei Na frente Pega muita umidade É muita umidade mesmo Até os quartos Aqui nessa região Aqui da casa Dentro Dá bolor Nas coisas Então Aqui fora também Da mesma forma Isso acontece com as plantas Se for plantar Mas eu vou mostrando aí Pouco a pouco Como que tá acontecendo O desenvolvimento delas aí E as outras Pra vocês E acompanhando aqui em casa Então se você não é inscrito Se inscreve aí Dá aquela força pra gente Agradecer aí o pessoal Sempre comentando Sempre interagindo aí Fico muito contente De ver aí o resultado De vocês também Que estão conseguindo ter aí No Brasil Ou aqui no Japão Então um forte abraço Até mais